Vamos supor que você acordou no meio da noite com fome o suficiente pra comer qualquer coisa e aí você abre a porta da geladeira ou da sua dispensa e a única coisa que você encontra lá dentro é um pão mofado E aí, numa hora dessas, você avalia bem a sua fome e decide cortar aquela parte limpa do pão, sem aquela mancha do mofo e acaba comendo aquilo, né? Por que não? O que será que podia dar de errado, não é mesmo? Bom, talvez algumas coisas desagradáveis podem acabar acontecendo e é isso que vamos ver hoje Vamos nessa! Olá, criatruz da internet! Eu sou o Davi Clasanz, esse é o Ponto em Comum e só de olhar pra uma comida muito mofada já me dá um certo nojo daquilo, meu Deus do céu E na verdade, não é só comigo que acontece essa reação pois de forma simplificada, meio que o corpo de todo mundo rejeita também essas coisas assim Isso é bom, é excelente, isso por exemplo te faz deixar de comer fezes e comida muito estragada Ô meu filho, não sei cocô, ô meu filho, casal verde, tá de novo comendo merda? Bom, é, se você tiver idade suficiente, você sabe que fezes não são muito legais pra comer e também que elas são fáceis de se identificar ou elas são, ou elas não são E aí você já sabe se pode comer aquilo ou não Porém, comida estragada não funciona exatamente assim Existem vários graus no processo de estragação de uma comida Eu não sei se isso é uma palavra Afinal, quanto será que uma comida precisa estar estragada ou mofada pra que você decida que aquilo não é uma boa ideia comer? Ah, é... Ah... Não sei Bom, eu tenho que te dizer que a princípio comidas com manchas de mofo não são recomendadas para o consumo Oxe, mas eu vou tirar a parte suja de mofo, eu vou comer só limpa doido Mas mesmo assim, mesmo só comendo a parte sem a mancha de mofo ainda assim você pode estar comendo o mofo Pois é, infelizmente isso pode acabar acontecendo porque o que nós chamamos de mofo nada mais é do que fungos E fungos não são só aquelas estruturazinhas que se parecem com um guarda-chuva Elas são chamadas de cogumelos E são apenas um tipo de formato que um corpo de frutificação pode ter E eles podem vir em várias outras formas Podem se parecer com bolas, com bastões, com picoleses Esse aqui, eu não sei bem o que se parece aí, deixa nos comentários Mas o fato é que essas partes do fungo que ficam à mostra são apenas uma fração do organismo total Tá escondendo o jogo aí, hein safado A maior parte deles nós não podemos ver porque são estruturas microscópicas e ficam enterradas em um substrato Que pode ser o solo, um troco de madeira ou os alimentos da sua casa Essas estruturas são chamadas de ifas E elas vão se adentrando no substrato e digerindo-o Dessa maneira, o fungo pode ganhar nutrientes e energia para crescer forte e saudável E são exatamente essas ifas que podem acabar escondidas na parte limpa de um pão mofado Então, mesmo comendo a parte sem mancha, você ainda pode estar comendo o próprio fungo Ah, então pronto, só pegar outra fatia de pão no pacote, acabou essa história aí Oxi Mas na verdade, isso pode não ser também uma boa ideia Pois aqueles corpos de frutificação ali, a parte que você pode ver ali na mancha do pão Podem acabar já ter liberado os seus esporos E esporos são uma espécie de ovinhos microscópicos que o fungo tem Que quando liberados, eles viajam pelo ar E podem acabar encontrando um novo substrato para dar origem a um novo indivíduo Ou seja, potencialmente todas as fatias de pão juntinhas ali naquele pacote fechado Podem já ter sido infestadas pelo mofo Ah, mas e aí, o que esses fungos fazem de tão ruim? Eu já, por exemplo, comi uns cogumelinhos já, hein? Olha, primeiro de tudo, como você já pode ter percebido É bom dizer que existem várias espécies de fungos Todas elas comestíveis Porém, algumas delas só uma vez É, porque tem umas espécies de fungos que você come e você morre Então dá pra provar outra vez, né? Geralmente esses que matam você assim logo de cara por envenenamento Geralmente são cogumelos selvagens assim meio grandinhos O que não é o caso aqui Mas existem outras espécies com um corpo de frutificação pequenininho Como os do mofo Que produzem toxinas que fazem mal para seres humanos Elas não vão te matar assim de uma vez Mas depois de algumas horas ou minutos Te dão uma certa indigestão, sabe? Uma vontade de vomitar Ou quem sabe até podem ativar alergias E em alguns casos Essas toxinas do mofo podem fazer coisas bem piores Como aumentar as suas chances de ter câncer E problemas no fígado Se acontecerem repetidas exposições no longo prazo Pois é, infelizmente alguns desses E outros sintomas podem ser causados pela ingestão Ou até só pelo ato de cheirar a comida mofada Ah meu filho, entendi, se eu tenho um pouquinho de mofo Já joga tudo fora, viu hein Marlene? Claro que eu ouvi, não sou surdo Mas calma, calma Também não é bem assim Pois muita da comida que chega na sua casa Já tem um pouquinho de mofo Não por culpa sua que não cuidou direito aí na sua residência Mas porque, sem saber, você comprou aquele alimento Já contaminado na sua linha de produção ou transporte Não, inclusive, estima-se que para cada 4 grãos alimentares Como arroz ou feijão Um deles vai estar contaminado por toxinas de fungos Ah Marlene, você ouviu isso? Eu acho que vou morrer agora Olha, eu não vejo problema nenhum Mas calma, também a gente não precisa enlouquecer por causa disso Pois em quase todos os casos É uma quantidade muito pequena Que não chega nem a fazer mal para a nossa saúde Ah, que susto menino Vai ficar tudo bem, ouviu? Ei Marlene Frederico, o que se fu... Sem falar que existem determinados tipos de comida Como o queijo gorgonzola Que propositalmente possui um fungo na sua fabricação Para dar um gostinho especial E detalhe, mesmo que seja um tipo de mofo que possa fazer mal Tem certos tipos de alimentos que é possível tirar um pedaço contaminado dele E comer o resto sem passar mal Isso só é possível porque existem certos tipos de alimentos Que não são substratos muito amigáveis para um mofo crescer Aí mofo, se você passar dessa linha aqui, ó Meto de aporrada, rapaz Quer ver, ó Faz o seguinte Imagina que você é um fungo Então o melhor substrato O melhor item alimentar Num dispensa ou geladeira Para você crescer e virar um mofuzão bonito É um que preencha pelo menos um desses três requisitos Um, que seja meio mole, para que as suas rifas penetrem mais facilmente Dois, que seja úmido, para ficar bem hidratado E três, que seja rico em nutrientes de fácil acesso No caso de pão, sucos, iogurtes, bolos e comida cozida no geral Tudo bem, realmente é melhor você jogar tudo fora Mesmo que só tenha um pedacinho manchado de mofo Pois essas comidas acabam preenchendo pelo menos um dos requisitos que acabei de falar Mas, no caso de cenoura, salame e alguns tipos duros de queijo, como o cheddar Você pode dar uma olhada melhor e avaliar se vale a pena tirar aquele pedaço mofado Com uma boa margem de segurança E assim depois, provar o gosto do que sobrou Para dar uma segunda chance para quem realmente merece E se merecer, depois de ouvir essas informações Esse vídeo bem que podia ser compartilhado por você nas redes sociais Para que ele se espalhe por aí como... Uma ifa Bom, mas se você quiser ajudar para valer a divulgação científica E me ajudar a fazer mais vídeos como esse aqui Eu sugiro você se tornar um apoiador Como a Fernanda, que adora jogar uns board games diferenciados E olha, eu adoro jogar um Dungeon Fighter também, viu? Cai entre nós Mas Fernanda, sério, muito obrigado pelo seu apoio Ele faz toda a diferença E se você também quiser aparecer aqui no fim do vídeo Além de ter acesso ao nosso podcast e grupo de WhatsApp exclusivo para apoiadores Eu sugiro você clicar bem aqui E se tornar um apoiador do maior canal de ciência do Nordeste E é isso aí, minha gente Até a próxima segunda Tchau!